Casais e solteiros têm na lavadora Electrolux de 8,5 kg LT09E uma boa opção custo-benefício. Ao todo, são quatro níveis de água para lavagem, com direito a diluição inteligente. Essa máquina de lavar manda bem em limpar peças do dia a dia, mas não é indicada para quem costuma lavar itens pesados como edredons. Por fim, ela não pesa na conta de energia. Se você procura sua primeira lavadora e não quer gastar muito, vale a pena dar um zoom na máquina de lavar Electrolux LT09E.